Bom, foi uma delícia dividir com vocês esses dias aqui em Fortaleza. Foram dias intensos de atividade fashion e de design, onde a gente desfrutou de mais uma edição do DFB. Eu me despeço deixando com vocês um desfile que, na verdade, abriu essa temporada. O 100% Ceará. Um mix, um coletivo com todas as artesanias desse lindo estado. Tchau e até o próximo programa e o próximo DFB. Tchau e até o próximo programa. Tchau e até o próximo programa. Tchau e até o próximo programa. Equatorial trabalhando todo dia pela energia de Alagoas. Olha, atenção, você que me ouve agora, viu? Com a chegada do inverno, seu consumo de energia elétrica pode aumentar ainda mais. Por isso, a Equatorial Alagoas preparou algumas dicas para você consumir energia de forma mais consciente. Então, anote aí, viu? Primeiro, retire os aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso, claro, né? Evite banhos demorados e ao ficar tempo demais debaixo do chuveiro, você desperdiça água e, se o chuveiro for elétrico, vai consumir energia em excesso. Olha, troque lâmpadas incandescentes ou florescentes por lâmpadas de LED e preste bastante atenção na geladeira. Evite o abre e fecha da porta o tempo todo. Junte todas as roupas para lavar de uma só vez. E na hora de passar, também faça de uma só vez. Viu como é simples? É muito simples economizar. As dicas valem para toda a família Equatorial. Pelo futuro, todo dia. Um belo dia. Meu vizinho subiu nesse pé de manga para cortar um galho que estava encostando no poste. Como ele não é besta nem nada, chupou uma manga. E olha o perigo. Ele tinha acabado de tomar um copo de leite. Hum, perigo não era esse não, gente. Perigo é deixar para podar o árvore depois que ela já está encostando na fiação. Corta logo isso. Mas que ela cresça demais. Eu não digo é nada. Evite acidentes com energia e proteja seu futuro. Equatorial Energia. Parque Shopping, Maceió. Parque Shopping, Maceió. Você me faz melhor. Venha conhecer. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento. Higienize seus produtos. Conscientize a sua equipe. E proteja seus clientes. Tome conta do seu negócio. E conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Echa что a nossa equipe. E? 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 Legenda Adriana Zanotto